E aí molecadinha, tudo beleza? Eu sou o Casinho, sejam bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos a parte 8 do nosso Let's Play do Play Detail Wrecking. Dessa vez a gente vai estar começando o capítulo Mar de Promessas, Arnaud salva a missa da morte e ganha a confiança de Hugo. O velho cavaleiro promete a Hugo recorrer a contrabandista Sofia que os ajudará a chegar à lacuna e deduções do garoto. A princípio a missa se opõe a Arnaud que havia tentado matá-la antes, mas toma o reconhecimento de sua história e da perda que o conde impôs a ele. Arnaud agora é um homem procurado e quer fugir com os Derune. No esconderijo, Sofia, chefe dos contrabandistas, concorda em navegar com o grupo caso com que sigam recuperar sua embarcação, tomada pelos folgados do conde. Em meio à tempestade, os quatro, enfim, partem rumo à ilha. Então beleza, a gente tá chegando aí próximo da metade do jogo, se eu não tô fazendo a confusão aqui com os negócios, se eu não me engano são 17 capítulos, então a gente tá chegando aí próximo da metade do jogo, né? Então vamos lá, sem mais delongas a gente vai começar aqui, deixe seu like ou seu dislike até o final do vídeo, inscreva-se caso você ainda não seja inscrito, mas agora sem mais delongas, vamos que vamos começar o capítulo 8 aqui de Plague Tale. Ah, eu achei que a gente ia começar com uma ceninha, mas não a gente já começa aqui no bagulho. O que é que tem aqui de bom? Ah, tem mais de metal, bronze, talvez. Tomara, né? O que é que tem de bom aqui? Beleza, aqui é pra dormir, mas a gente não vai dormir agora, eu acho. Hum, beleza, o Lacuna é o nome da ilha, né? Não sei, a gente vai descobrir em breve, relaxa. Beleza, tem só mais uma paradinha aqui que eu quero ver. Beleza, agora vamos lá pra fora, não vou me enqueragir com a cama não, porque vai, né, que segue alguma coisa. Tem uma ranault aqui, qual foi a ranault? É, o que foi a ranault? Sim, isso vai levar mais do que isso. O que foi a ranault, a burguesa, a guia, a... Bem, quase que, naquela época. É onde foi a ranault? Sim. A única vez que foi... ...faiado para proteger. Você? Não, alguém que eu compartilhei com a mão de mão. Oh, eu entendo. É uma lembrada de lembrança, então. Algumas lembranças não querem me deixar de sair, filho. Eu acho que eu sei o que você quer dizer. Ei, você também! A saia está pegando o porto, eu preciso de uma mão. Vá pegar a ropa no outro lado. Eu vou deixar um salto na minha. Ah, não posso interagir com o Hugo. Bom, enfim. Agora a gente vai ter que esperar, tem um caminho aqui pra baixo também. Nice. Vamos só segurar aqui pra ajustar isso aqui. Rapidinho. Molezinho. Beleza, beleza. Tamo junto, Arnozinho. Ó o folhinho. Ei, Sina, ainda no seu posto. Qualquer coisa para reportar? Uma isla, talvez? Não ainda. Mas é tão bonito. As cores continuam mudando. E eu vi grandes peixes. Talvez um dálfinho. Isso é ótimo. Toma aí, calma, calma. Não se esqueça de gastar algum tempo com a sua velha irmã. Você não é velha. Beleza, vamos ver aqui embaixo se tem alguma coisa? Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui embaixo. Eu acho que não vai ter não, mas não precisa nada olhar. Não é nem muito grande o porão desse navio. Ei, olha, um compasso. Podem eu segurá-lo? Só não quebra o bagulho aí, vacilão. Essa menina sempre mostra onde o norte está. Ele move quando eu move. Bem, só não move. Aqui. O Irã está no sul. Certo? Certo onde estamos indo. Posso manter a bola? Sim, mas não se rompe. Se você quiser enfrentar a Sofia. Tem que enfrentar a Sofia, não, Mano Brown. Vamos subir aqui rapidinho. Clique primeiro. Ok. E agora vamos, acho que já falamos com todo mundo. Deixa eu falar com ela aqui em cima. Pra ver se a gente segue aqui a história do game. Ei. Deve ser ótimo pilotar essa coisa. É custo todos os outros problemas. Vamos lá, pegue. Oh, eu... Go on. You won't crash into anything. So? It's amazing. It's the sea you feel. It's freedom. Thank you. For taking us. Thank you. I know. I'm usually not so kind. Oh. He's a bastard. I know. He has reasons to be. Deep scars. Not that it excuses... Amicia! Amicia! Oh. Duty calls. I'm sorry. You're welcome. Thank you. Amicia! Come! Look. There's something there. That's it. Lacuna. It's exactly like in my dreams. Thank you. Whatever's there, we'll find it together. Island explorers. You know... It's not important if I die. What? What are you talking about? The Magister Valdon told me I'm going to die. God, no. Hugo, I'm so sorry. It won't happen. Don't be sad. I'm happy to be here. This boat is the best, and... I like Sofia. And Anna, even if you don't like him. Sorry. Just wanted to say we'll be preparing to make land soon. I'll need your help. Just... Come see me when you're ready. Yes. Sure. I'm happy to be here with you. Confesso que eu não tinha reparado que ela cortou o cabelo dos lados, velho. Eu realmente não tinha reparado. Quando o Arnold falou que tinha cortado o cabelo dela, eu achei que só tinha diminuído o tamanho, tá ligado? Que eu tinha cortado mais curto. Eu realmente não me liguei que ela tá com o cabelo bem curtinho dos lados, tá ligado? Por causa do ferimento. Eu realmente não tinha me ligado nisso até agora. Agora que deu uns closes nela, é que eu me liguei que ela tá com o cabelo bem curtinho agora. Porque ela ainda tá com a trança, tá ligado? Eu nem me liguei. Eu realmente não tinha mais nada. Prepare to board! Oi. Tudo bem, pessoal? Come. Minha turn! Eu vou ficar. Eu vou fixar algumas coisas aqui e eu vou te dar um pouco. Ok. Vamos tomar um tour enquanto está no light e encontrar um lugar para dormir. Sounds bom. Por favor, essa terra é sob o que é a lei. Be bom. Sim. Eu sei. Bem-vindo ao Laguna. Este é para você, meu filho. Nós estamos tão honrados por sua presença. Obrigado. Parece que temos um novo reino. Obrigado. Bom dia. Uau. Isso é um bom começo, não é? Eu pergunto o que a igreja pensaria disso. Eles parecem sucessos. Beleza, então finalmente chegamos à Laguna. Vamos que vamos, molecada. Vamos começar a dar uma pesquisada aqui. Vamos ver esses capítulos, a gente está menos na merda, né? Porque geralmente a gente se dá muito mal. Beleza, irmãozinho. Vamos dar uma olhada lá. O Arnold vai na frente. Não para no meio do nada, né, irmãozinho? Espera. Então, eu ouvi esse reino, e... Bem, eu gostaria de me ajudar. Mas primeiro eu preciso saber o que você está procurando. Ok. Então, é... É um pouco estranho, mas... Bem... Vamos, Hugo. Sim. Em meu reino, eu me acordou na ponte. E eu estava mal e medo. Mas um grande bairro veio e eu o segui. Eu pensei que eu estava morrendo. Mas o bairro me mostrou água que me curou. E também tem um grande árbitro. E é assim que eu me acordar cada vez. Bom. Então, bairro, árbitro e água. Poderia estar em qualquer lugar. Mas eu acho que é um começo. Nós podemos perguntar no mercado. Vamos lá. Um local onde tem a árvore, a água e um pássaro. Tão tantas cores e pássaros. Amicia, podemos perguntar para as pessoas sobre o meu sonho? Você não deveria dizer que é um sonho. E não perguntar muito de pessoas. Você nunca sabe. Sim. Olá, senhor. Você... Tem um ponte mágico aqui? Com as peças e árbitros? Sim. Eu não estou aqui, sabe? Eu só vim para o mercado. Talvez você tenha uma peça. Não. Bem, obrigado, senhor. Qualquer tempo. Direito para o meu sonho, você não é muito alto. O que? Vamos ver o resto. Vamos seguir pesquisando aqui pelo lado esquerdo. Ok. Vamos tentar perguntar alguém aqui. Depois a gente vai para o lado direito. Boa trabalho com as decorações, todos. Vem lá. E se você ainda não quer ajudar, nós precisamos de uma mão com a espécie de noite. de uma espécie de noite. Não vim aqui para ajudar muito, não, mas tudo bem. Boa tarde. Olá. Nós acabamos de chegar e... Nós ouvimos sobre uma ponte com um ponte não tão longe. Hum. Isso é muito específico. Qualquer um? Desculpa, eu realmente não sei. Eu também. É, ninguém sabe onde é, não, molecada. Ninguém sabe onde é. Acho que vai ser um pouco mais difícil do que eu imaginei. Opa! Mais uma peninha aqui, molecada. Beleza. Mirrafre preto. Então, tamo aí com mais uma peninha do Hugo. Ok. O que você tá no meio do caminho, irmãozinho? Ah, não. Achei de você querer alguma coisa, mas não quer, não. O cara só tava parado ali mesmo. Ah, beleza. Vamos seguir aqui, então. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa, mais alguma informação. Cuidado com o molecote aqui, irmãozinho. Ô, olha pra onde você tá andando. Tá, tem uns mana aqui. Nenhum promptzinho pra gente. Sem prompt, sem prompt. Opa. Tem um guardinha aqui, hein. Mas acho que eu posso ficar tranquilo. Em relação a esse guardinha, eu acho. Tem outro guardinha ali, ó. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá, molecada. Cabras? Não sei se é isso que a gente tá procurando não, mas tudo bem. Vai lá pra lá com a cabra, irmãozinho. O que ela é chamada? Lucinda. Você é uma boa gata, Lucinda. Ela te ama? Realmente? Aí. Isso é o que eu te amo em gata. Você tá bem? Ela escritou em mim. Isso é chamado bleating. É como eles falam. Ela é uma gata, você sabe? Isso é o que eles falam. Mas não é bom. Você estava com medo, é tudo. Vamos lá. Obrigado, Zé. A gente ganhou mais um souvenir aqui. Eu não... Ah, não. Ali em cima, ó. Tem ali em cima. Beleza. Tranquilo. Eu já ia falar, eu não vi nada... Que indicasse, tá ligado? Mas agora... Mas quando a gente passou aqui... Eu entrei achando que ia achar informação. Eu nem tinha visto aquilo ali. Ó, tem um mano aqui, calma aí, rapidinho. Só como alguns dos meus meninos. Olá, senhor. Olá. O que eu posso fazer para você? Precisa alguma espécie? Talvez depois. Nós temos falamos de um pão de água com propriedades de cura. Você sabe onde é? Não há dúvida. Mas há muitas maneiras de ser loucada durante os dias mais brancos. Ah, bom saber. É, nenhuma informação útil até o momento. Talvez as maneiras. Tá, vamos seguir aqui pelo lado desse guarda aqui. Vamos ver se tem alguma coisa de bom aqui. Temos um mano aqui. Um homem dragão, velho. Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Tem uma tia zona aqui, tem uma bancada, mas a gente não precisa. Opa. Qual foi, irmãozinho? Beleza, então... Beleza, então... Então vamos lá, a gente tem que jogar por dentro das coroas de flor, né? Uma. Duas. Três. Vem pegar mais um pote. Beleza. Beleza. Que isso seja o signo de uma bênção. Obrigada. Você é tão bom. Essas brancas têm sido uma chance. Boa. Vamos ver o resto. Tudo isso não foi no meu sonho, mas eu amo esse lugar. É, irmãozinho, você sabe hoje uma coisa? Não. Você? Um cavalinho? Nada? Ninguém fala nada com a gente, mano, Brownie. Ninguém fala nada com a gente, vacio. Opa. Beleza. Beleza. Eu sigo para o filho dos Embers e ele precisa de energia. Mas não tanto. Ok, focate, por favor. Estamos indo de novo. Rápido. Vamos para onde? Procura informações sobre a Lídia. Siga o desfile. Ah, a gente vai acompanhar o desfile. Beleza. Então a gente não arrumou informação nenhuma, né? Quem é esse filho dos Embers, de qualquer forma? Semana de São João. Entendi. Oh, meu Deus. Tanto caminho para tu passar, tu vem em cima de nós. Tem uma marcação aqui. Calma aí. Tem umas marcações aqui. Mas a gente não... Tem uma barreira invisível. A gente não pode ir para lá. Vacilo. Mas acho que não era nada demais, não. Eu acho, né? Vocês também vão seguir o desfile lá? Mais um guardinho ali. Não. Não. Não parece... Não, não posso passar para cá. Agora elas liberaram o caminho aqui. Calma aí, irmãozinho. Calma aí, irmãozinho. Calma aí. Estão aqui. Olá. Olá. Estamos apenas em tempo. Uau. Diga, você gostaria de lhe desfileir com flores? Eu só desfilei com ela. É isso? Assim? Desfilei com o filho? Espera. Eu também desfilei com as danças. Hugo, desfilei com todos. Oh, meu Deus. Você é um... Obrigado. Desculpa sobre isso. Não se preocupe. Ele foi verdadeiro do seu coração. Agora eles são desfileiros por muitos, muitos anos. Você é um sábado, chate. Vamos seguir o que é 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 o que é. Vamos wrecar havoc em algum lugar em outro lado. Eu gosto disso, gente. Eu gosto disso. Quero, rápido. Calma aí. Vamos se encontrar com eles. Eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer antes da gente chegar lá. Não sei se vocês também estão com essa impressão, não, mas... Posso estar errado também, né? Acho que a gente conseguiu dar a volta sem problema. Uma coroa? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Onde está ela? Ela deveria ter sido aqui. Um... Desculpa, sire. Sim Sim Eu sabia Eu não vou perder essa vez Eu vou cuidar dele Fique a garota Não Isso não é nosso trabalho Corre! E eu imaginei Imaginei que alguma coisa ia acontecer de ruim Estava tudo muito calmo Estava tudo muito calmo Estava tudo muito calmo Eles sempre se metem em Uma enrascada A janela está aberta Só para te avisar Estava tudo muito calmo 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 As coisas não são sempre bem Mas você pode mudar elas Como? Como sempre faz Nós lutamos Nós paramos o Arno antes que ele faça mais dano Nós salvamos seu sonho Beleza Beleza Vamos ver se a gente encontra no caminho aqui Nada para cá Parece ser para cá Vamos seguir Vamos seguir essas tiras vermelhas aqui Tem uma bancada aqui Como eu disse eu não preciso da bancada Tem um caminho aqui para cima Não tem um carrinho não Isso aqui abre Está trancada Tem um buraco aqui Entra aqui Cadê o prompt para você entrar aqui Ah tá, esqueci disso Vai lá, vai lá Tem um baúzinho aqui Aqui está trancado também Tá, está trancado também Vamos lá, a gente vai botar ele ali, não é isso? Tem alguma coisa para cá Tem um baúzinho aqui, rapidinho Beleza, a gente pegou aqui Salitri e enxofre Tranquilinho Vamos lá, alguém Por que Arno atacou o conto? Ele disse que É por causa do conto que o seu espelho está rompido Beleza, vamos subir aqui Então foi o conde que matou a pessoa aqui Que compartilhava o braço Talvez a esposa dele ou alguma coisa Ou algum amigo Tem alguma coisa para cá Tem, tem um mega baú aqui Tem um mega baú aqui, velho Tem um daqueles mega baúzões Vamos reciclar isso aqui Beleza, onze peças e enxofrezinho Tranquilo Assim que der a gente dá uma melhorada Nos nossos Nas nossas habilidades Tá, beleza, vambora Vamos rapidinho Só na maciota Nice Nice, nice, nice Mas minhas peças eram três Um Falcão Ele tentou matar Você pode parar? É muito rápido Me acima Antes que eu acima Nós precisamos manter esse Falcão ocupado Eu vou tentar Lure-la Vamos mudar de cobre para cobre quando ele ataca Precisa Eu não sei o que 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 Ele já voltou Ele já voltou Uou Ok Passou bem rápido aqui A gente vai jogar para lá de novo Eu acho que sim Beleza Por enquanto tá tranquilo A gente vai jogar de novo aqui Ele vai para lá A gente vem aqui rapidinho Ah Ok Não é o que a gente já está fazendo Deixa eu acender essa paradinha aqui Deixa eu ver se eu consigo acender daqui Vamos ver se ajuda em alguma coisa Não ajudou muito não Não ajudou muito não Mas a gente vai para lá agora Então a gente vai jogar uma pedra normal aqui 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 a gente vai jogar uma pedra normal aqui Quando ele for para lá A gente vem para cá Ok Joga para lá agora Vai dar bom, vai dar bom Confia que vai dar bom Hum Tá Eu não consigo acertar mais lá Vai ter que ser aqui mesmo E quando ele vier para cá Vai agora Ok Nice Beleza Hum Mais uma vez aqui né Beleza Ele voltou para lá Ele vai errar de novo Tranquilo A gente joga para cá Mais uma vez Tranquilo Beleza Até que foi de boa Até que foi de boa Achei que seria um pouquinho mais complicado Sendo bem sincero com vocês Eu realmente achei que seria mais complicado Eu realmente achei que seria mais complicado Eu realmente achei que seria mais complicado Não sei mas a gente vai descobrir em breve Relaxa, relaxa Opa Tem um barulhinho aqui Essa porta te abre Sim, sim, rápido Não, essa porta aqui não abre Então o nosso único caminho é para cá mesmo Ali está rolando uma treta com o Arnold, não é isso? O Arnold está vivo Você pode parar de ele? Calma Eu vou te matar como eu matou os homens O que nós fazemos? Não, não Achei que fosse outra coisa Não My bad Não 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 Você é maluco Traitor Você fez isso para você mesmo Então essa é sua armada? Uma garota e um garoto? Não Espera, parla Emily Não Não se levou Ela ajudou Eles não são um descanso Claro, amor Eu vou te matar, meu amor Eu vou te matar, cão Eu vou te ensinar o que é Que você quer Eu vou te ensinar o que é Você sempre foi um desigreza Para o que eu sei Mas você foi um desigreza Para o meu cabelo Para o que é Tudo bem? Ele vai Eu vou lidar com isso Depois Então onde você conhece esse espírito? Nós compartilhamos a boat E tive tempo para conversar Mas eu não sabia que ele era depois de você, sire Agora, se você não é bandidos Quem é você? Amicia E esse é Hugo Meu irmão Ele é um pouco medo Bem, não se Não se Há mais medo do que o perigo Esses dias são dedicados para a vida e a paz Você concorda sermos nossos convidados para o dia? Vale a pena Você é verdade Em... Você é verdade Você pretendas que você é verdade Vamos nos E aí Hugo, venha. Então, como você gosta da terrace? Isto é realmente casa você. Isto é casa. É incrível. Venha, venha dentro. Ainda acho que vai dar ruim, né? Nesse jogo aqui as paradas funcionam assim. Fica bom por uns 30 segundos depois dar tudo errado. Então imagina que já já vai acontecer alguma coisa ruim aqui. Beleza. O que é isso? Uma fruta, Hugo. Posso? Vamos. Assure sua graça. Por favor, vá fácil, Hugo. Sim. Eu sei que tudo parece bem formal, mas por favor. Eu não sou sua graça. Eu sou a mãe. Eu sou a mesma, então seja a mesma. Sim. Durante os dias mais brancos, todos os povos de Lacuna são um. Unidados em torno ao filho de Embers. Eu amo isso! Ha ha! Um bon vivant. Beleza, eles são muito ricos. Então, de onde você está? Vamo lá, vamo lá. Tem umas maçãzinha aqui, umas pernas, uns pão, linguiçinha. Melanciazinha limarota. Beleza, vamo lá. Vamo seguir aqui, molecadinho. Vamo ver o que tem de bom aqui. Tem uma tiazona ali queimando as mãos. Ela não tá queimando as mãos, ela tá lavando os bagulho ali, velho. Queimando as mãos. Queimando as mãos. Ela tá lavando os bagulhetes ali. Atlas, vá ter um quarto pronto por dois, por favor. Certamente, mãe. Ela é a sua mãe. Não, mano. É simbolicamente. E essas são as nossas jardins. Minha parte favorita. Esplendido. Finalmente, eles te levam para a base. Sim, não são bonitos? Você está muito jovem por um tanto longo prazo. Onde são os seus pais? O meu pai está em algum lugar. Mas o pai foi morto. Por quem? Como? Hugo? Victor, não seja tão militar. Você conhece eu. Venha perto de mim, Hugo. Sim. Você vê essas plantas? A maioria deles não é daqui. Mas nós conseguimos fazê-las crescer. E elas parecem ótimas. Obrigado a um monte de amor e a importância. Nós somos apenas assim, você sabe? Nós bebemos água. E nós precisamos de um bom terra, amor e a importância. Essa terra está aberta para você. Se você quiser continuar crescendo aqui. Mas, claro, a grande irmã vai decidir. Certo, Amicia? Muito obrigada. Essas eram mentiras e verdadeiras. Deixe-me mostrar outra coisa. Victor? Claro, meu amor. Vem, Hugo. A terra aqui é forte. O filho da Ember brilha vida nisso. Nós criamos os mais brilhantes para celebrá-lo. Em um homem que nos convidá-lo. Vai rolar um sacrifício aqui. Para nós, a mãe e o pai. E para as pessoas. Nós oramos para ele. Não como um Deus, mas como nosso filho dormindo. Nós amamos e revivamos ele. Para reviver a sua flama. Está meio estranho esses papos aqui, velho. Vai rolar um sacrifício, não vai? Pode falar. Vai rolar um sacrifício, uma oferta de sangue. Uma estona. É o urso. Espera. Você vai rolar comigo? Você pode fazer isso de sua própria maneira. Claro. Hugo? Eu vou rolar para o urso. Não sei que a criança da brasa seja um ubo, tá ligado? Faz sentido, faz sentido. Muito brilhante. Muito brilhante. Muito brilhante. Muito brilhante. Obrigada. Eu aprecio. Vamos lá? Ah, desculpa. Mãe. Podemos levar um pouco de tempo para orar para o nosso pai? Hugo? Sim. Claro. Entendo. Eu vou esperar para você. Vem quando estiver terminado. Oh, meu filho. Hugo. É realmente o seu urso? Veja um bom olhar. Oh. Sim. Sim. Eu sinto. Ela tem a mesma boca. E... Eu só... conheço. Boa. Muito boa. Vamos voltar para eles. E não tem palavras sobre isso para alguém aqui, certo? É incrível. É incrível. Ele vai contar isso para alguém e vai botar a gente em uma situação complicada. Tudo está pronto para amanhã? Sim. E as novas roupas parecem maravilhosos. Isso será perfeito. Isso me ajuda. Ah. Vamos lá? Vamos lá? Claro. Eu tenho que dizer que nós apreciamos que você pagou homenagem ao filho tão facilmente. Cada filho tem o futuro do mundo. Um filho pode mudar tudo. Isso é verdade. Sim. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Tchau. 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 Tchau.